Olha, dá uma olhada a quantidade, um cara, um golpista, e bá, gente, da tela, alemão! Isso aí é uma pedra... Geraldo, o que é isso aí? Gelatina? Não, isso é rubi, meu filho. É uma pedra que vale muito, vale demais, vale demais. Oito meses de investigação. A polícia prendeu no condomínio de luxo no interior de São Paulo. Qual cidade do interior que é mesmo? Indaiatuba. O cara aplicava... Ele passou anos e anos dando aquele gol... Divide comigo agora, que agora... Deixa eu pegar as pessoas aqui que são gananciosas. Esse golpe da pirâmide existe, olha. Eu comecei como repórter policial em novembro do ano de 1988. 1988 comecei no rádio como repórter policial. A gente já ouvia falar naquela época do golpe da pirâmide. O que é o golpe da pirâmide? Eu chego para você e falo assim, ó... Banco não dá... Banco não dá... Banco não dá lucro, né? Isso aqui. Você não quer fazer um investimento, não? Nós temos um grupo de pessoas, olha. Funciona assim, dez, tá? Eu, o Diógenes, o Anão, o Will, o Grego, porque o Grego ele esconde... O Grego é daqueles caras que guardam dinheiro no colchão. O Grego é assim, é assim. É avarento e tem... Todo avarento é milionário. Aí pega um avarento tipo do Grego. Aí junto, fala assim, ó... Dá dois mil, dois mil aqui, três mil, tal, tal. Tem uma aplicação aqui que você investe dois mil aqui nesta pirâmide econômica de investimentos e esses dois mil vai render quatro. A pessoa fala, nossa, vai render quatro mil? Aí você dá os dois mil. No primeiro mês, eles pagam os quatro mil. Até no segundo mês, vem lá, de quatro mil eles te pagam dez. Fala, olha, mas agora eu preciso que você dê cinquenta mil. Porque se você der cinquenta mil, você vai ganhar duzentos mil reais. Aí os tontos trouxa caem, feito um patinho, né? O ladrão só existe, né? O estelonatário só existe porque o cara que acha que é esperto... Fala, o cara... O cara acha que é esperto. Vou pegar o... Ah, enfim. Esse cara, ele... Todo o dinheiro que ele ganhou, o que ele fez? Ele comprou em pedras. Trinta milhões de reais em pedras de rubi. Porque isso aí é o que você compra ouro. Não desvaloriza. O cara vai ficar com dinheiro. Olha só as caixas saindo do lado do DHPP. A cana foi do Nico. É que o doutor Nico está dormindo agora. Senão eu acordava ele. Ligar para ele mais para frente aí. Dentro dessas caixas tem essas pedras aí. Reportagem de Pedro Leão, Balançã. Era nessa casa, em um condomínio de luxo em Indaiatuba, no interior de São Paulo, que o criminoso se escondia. Olavo Renato Martins Guimarães era foragido da polícia do Pará por manter um esquema de pirâmide financeira. Ele é apontado como chefe de uma organização criminosa que recrutava investidores com promessas de rendimentos que variavam entre 7% e 10% ao mês. Em um primeiro momento, ele pagava um valor dos rendimentos fora do mercado. Então, isso fazia com que aquele investidor, a vítima, acabava se interessando. Então, ele retornava esse rendimento nos primeiros três meses. Foram quase oito meses de investigação. Segundo a polícia, a quadrilha atuava em diferentes estados. A suspeita é que mais de mil pessoas tenham caído no golpe, metade delas só no Pará. Um prejuízo às vítimas que pode chegar a 60 milhões de reais. Para lavar parte desse valor milionário, Olavo comprava rubis. Seis caixas lotadas foram apreendidas com o golpista. Nos sacos lacrados, havia 150 quilos de pedras preciosas, valor que ultrapassa 31 milhões de reais. Ele ia lavar esse dinheiro porque as pedras estão no formato brutas, né? Então, lapidadas, eu não tenho nem noção do valor que isso aí vai ter, mas foi avaliado ali, no primeiro momento, entre 6 e 8 milhões de dólares em pedras, porque é bastante pedra preciosa. Todas ensacadas já com um certificado de veracidade, garantia. O caso foi denunciado com exclusividade em fevereiro deste ano pelo programa Domingo Espetacular. Nós conversamos com várias vítimas, pessoas que investiram na empresa e perderam tudo. De casa, eu investi 100 mil, minha esposa 50, uma e a outra filha 100 mil. Uma associação foi montada por quem foi enganado pelo golpista. Com a prisão do estelionatário, as vítimas têm esperança de reaver o dinheiro. Quando uma quadrilha dessa mexe com o ser humano, ela não está mexendo apenas com o teu bolso, ela está mexendo com os teus sonhos, ela está mexendo com tudo aquilo que envolve a tua vida. As pedras preciosas apreendidas foram enviadas ao Pará, onde se concentram as investigações. A polícia também apura o envolvimento de outras pessoas no esquema de lavagem de dinheiro. Coloca a... Olha a cara de tonto que o cara tem. Vem aqui. Dá uma olhada, cara de xarope. Coloca a foto dele aqui, por favor, do estelionatário. O cara... Alguém que compra 30 milhões em pedras, em rubis, você imagina quantas pessoas que esse cara enganou há quanto tempo? Então, gente, não existe dinheiro fácil. Dinheiro fácil é acordar de madrugada, dinheiro fácil é você trabalhar pra caramba, é ralar, é fazer hora extra, é você não dormir. Não adianta, é você ficar com olheira, entendeu? Ah, como que eu sei que eu vou vencer na vida? Na hora que você fica com umas olheiras assim, é, começar com o corpo cansado. Tem a foto do cara aqui? Aí, bota aqui no telão, por favor. Dá uma olhada. Se você encontra o cara na rua, você dá 10 contos pro cara. Dá 10 contos. Dá 10 contos pra mim aí? Dá 10 contos pra um cara. Só que esse cara tem uma inteligência absurda. 30 milhões em pedras. Sem rubis. Coloca mais uma vez o rubi. Você já deu um anel desse aí pra tua mulher, Diógenes? Olha só o rubi aí. Desse daí, não. Eu nunca tinha visto uma pedra desse tamanho. Eu nunca tinha visto o rubi em pedra, Geraldo, como é a imagem que mostra aí. É, pois é. É o comendador do crime. É o comendador do crime. É o comendador do crime.